Salve! 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 Aku rela Pergi Pagi Pulang pagi Hanya untuk Menaiz rezeki Kau te agar Eu só já Aku perdi Não dá-lhe Não dá-lhe Eu perdi-lhe Eu relaxo Pai-pai-pai Atau Menaiz rezeki Kau mal ada Nusa Aku perdi Menaiz rezeki Menaiz rezeki Menaiz rezeki Menaiz rezeki Semoga Menaiz rezeki 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 Menaiz rezeki